Aê, aê, eu apresento pra vocês o Baile do Pus Novinha, conhece o Baile do Pus? Eu não, que isso, que nojo, Pus Não, 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 não tô falando de nojeira não, mano, Baile do Pus, caralho Nossa, não, você é muito nojento, afo Não, eu vou falar que eu sou nojento, tá essa ideia? Eu gosto do Elipa, da Marconi, da 17 Falar de 17 pra mim de Elipa, eu vou no Baile do Pus, ladrão Já foi no Baile do Pus? Sabe qual é o baile desse? Não, não sei não, Lan, que baile que é esse? É o baile que eu... Pus na tua bunda, pus na tua xereca Pus na piranhone também, pus nas perereca Pus na tua bunda, pus na taxereca Pus nas cachorroni também, pus nas perereca Pus na tua bunda, pus na taxereca Pus na piranhone também, pus nas perereca Todo mundo aqui já foi na Marconi Todo mundo aqui conhece o Elipa Todo mundo aqui conhece a 17 Tá ligado? Mas aí, é o Baile do Pus Eu apresento pra vocês o Baile do Pus Novinha Conhece o Baile do Pus? Eu não, que isso, que nojo, pus Não, 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 não tô falando de nojeira não, mano, Baile do Pus, caralho Nossa, não, você é muito nojento, afo Fala que eu sou nojento, tem as ideia? Eu gosto do Elipa, da Marconi, da 17 Falar de 17 pra mim de Elipa, eu vou no Baile do Pus, ladrão Já foi no Baile do Pus? Sabe qual o baile é esse? Não, não sei não, Lan, que baile que é esse? É o baile que eu... Pus na tua bunda, pus na tua xereca Pus na piranhone também, pus nas perereca Pus na tua bunda, pus na taxereca Pus nas cachorroni também, pus nas perereca Pus na tua bunda, pus na tua xereca Pus na piranhone também, pus nas perereca Ô, mano, DJ, você não conhece o Baile do Pus, não? Tá maluco, parça? O Baile do Pus é muito louco, truta Ô, várias perereca lá, parça, tá maluco, mano? É o Baile do Pus! Pus no Baile do Pus! Pus no Baile do Pus! Ha! 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 Que bagulho idiota, parça, que da hora, parça Que da hora, cuzão! Música Música Essa noite é nós Chega os produtos de fora pra nós Tenta no flow e confunde ver a voz Se der problema tu liga pra nós Aqui tentando do preu ao vivo E antes tu ao vivo já vivo